Música Eu sou a churrasqueira, meu nome é Clarice Schwarzman e há quatro anos eu tenho um projeto chamado A Churrasqueira onde eu comecei com a causa de tirar as mulheres do forno e do fogão e levar para a churrasqueira Então o projeto A Churrasqueira começou com a causa de empoderar as mulheres, simplificar, aproximar elas Já passaram mais de duas mil mulheres pelos cursos, isso é muito legal Mulheres de todas as realidades, idades, o que elas querem? Elas querem poder conhecer os segredos e os mistérios desse lugar e juntar pessoas para conversar, para vivenciar esse lugar de união e de troca que é essa gastronomia tão especial e tão nossa Cozinhar, fazer um flasco é uma entrega muito forte porque o fogo é potente